E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu tô aqui na casa nova dos meus pais. Eu trouxe meu pai junto comigo. Fala aí, pai, cê tá de boa? De boa. Minha mãe também tá aqui junto comigo e eu trouxe os dois aqui, galera, porque o negócio é o seguinte, eu expliquei pra vocês aqui no canal que essa casa aqui que eu comprei pra gente, pra nossa família, pro meu pai, pra minha mãe, e eu tô só de bagagem aqui, a casa é deles, tá ligado? Eu expliquei pra vocês que a gente ia reformar essa casa, eu paguei um arquiteto, né? Eu falei no vídeo da entrega pra casa que eu tinha pago já um arquiteto e eu já pedi pra começar aqui os trabalhos, mano, pra gente reformar a casa, vai pintar, vai trocar bastante coisa. E eu quero mostrar pra vocês o jeito que tá ficando esse projeto e eu quero mostrar também pra minha mãe e pro meu pai o jeito que vai ficar isso. Eu trouxe ali no meu computador, que tá as fotos de uma parte do projeto, ainda não tá 100%, tá? Mas antes, eu já quero mostrar a primeira coisa que foi uma opção que a arquiteto me passou e que é um momento muito bom pra vocês, dar a opinião de vocês se eu fiz a escolha certa ou não. Bem aqui que eu vou mostrar pra vocês, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Essa opção que eu tô falando é a opção da cor. E aqui, galera, ó, temos aqui três tipos de pinturas e a gente tem que escolher aí um deles, que vai ser a cor aí principal da casa. Provavelmente a cor do marrom aí vai acabar mudando, a casa vai ficar mais clarinha, né? E a gente tem aqui essa cor iceberg, no caso aqui, ó, a cor iceberg, né, mano? Que eu acho que é tipo um gelo. Temos aqui também a cor no branco, brancão mesmo. E a cor branco ensolarado, que é um pouquinho mais aí, como se diz, ensolarado, né? Mãe, dá sua opinião aí. Qual das cores que você achou mais bonita pra usar na casa? Essa. Essa? O branco ensolarado? Isso. Branco ensolarado. E você, pai? O iceberg. O iceberg. Vai ter briga. Hum, vai ter briga. Vai ter briga e, nossa, agora vai dar briga porque eu fiquei agora do lado do pai. Porque eu já tinha falado pra arquiteta pra fazer na cor iceberg. O que que você diz aí dessa cor iceberg? Ah, o que que você achou? Você então escolheu essa? Eu acho que a cor iceberg vai ficar mais chique, né? Vai ficar mais bacana, né? Porque é um branco com um tom de azul bem leve, mas bem leve mesmo. Essa é a primeira coisa da casa, né? Vamos decidir isso aí com calma. Qualquer coisa a gente pede pra mudar, né? Mas de qualquer forma, vamos lá pro fundo agora. Eu quero mostrar o projeto das partes de dentro da casa, lá do fundo. E aí, pai, você acha que esse iceberg não vai ficar bom mesmo? Vai ficar bom. Vai bater aqui, dominar a dona madame. É, então. Eu acho que o ensolarado ali fica muito pro tom do amarelo, hein? Dois votos contra o meu. Ih, Lídia. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra dentro, que eu vou mostrar pra eles parte do projeto. Algumas imagens que já tem. Do jeito que vai ficar o fundo da casa, piscina, uma parte do quarto, né? No caso, tem várias coisinhas que eu acho que eles vão gostar de ver. Jack, o que você tá fazendo aí, selvagem? Mano, a casa é muito grande. Vocês estão vendo que a gente tá aqui numa sala que provavelmente é a sala de visita. Esse cantinho aqui, ó, eu tô falando com o arquiteto da gente fazer um aquário pra ficar na sala de visita, colocar um peixe igual aquele do Nemo, uma coisa assim. O que vocês acham? Qual lado? Aqui? Um aquário bem aqui, assim, ó. Ah, sim. Hã? Bom. Fica legal, né? O que vocês acham, rapaziada? Deixa aí nos comentários. Vocês acham que ali ficaria legal, uma aquária? Porque, mano, eu acho que ia ficar legal, né? Eu acho que ia ficar... Lindo. Lindo. Vai ficar legal, né? Um sofazão aqui, uma TV ali e tal. Né? Quem não conhece a casa ainda, vai conhecer agora. Tem aqui também a sala de jantar. Essa daqui é a sala de jantar, né? Olha o sorriso no rosto. Tudo beleza, hein? Ali, a cozinha. Essa parte aqui, mãe, a cozinha, a sala de jantar, ainda a gente não projetou, tá? Tá projetando e eu acho que é legal vocês escolherem melhor do que eu, porque eu não entendo nada de cozinha, mas o negócio é comer, né? O negócio é comer. É, então. Tem uma parte aqui do jardim de inverno também, que essa parte aqui ainda não foi projetada, mas é uma parte bem bonita. Tem um teto aqui, ó, de vidro. Essa parte aqui, ó, é aberta, sabe? Ali, subindo as escadas, são os quartos. Aqui vai ser provavelmente um cinema. Eu quero fazer um cinema nessa parte aqui. Colocar uma televisão grandona, um som com um teacher nervoso, sabe? Fazer um bagulho da hora ali, tipo, pra assistir filme mesmo. Esse daqui, mano, talvez vai ser o meu quarto. Eu acho que vai ser o meu quarto, né? Ó, tem um espelhão ali, mas provavelmente a gente vai mudar tudo aqui. Porque, ó, quando você vem aqui, mano, já vê que tem uma vistona aqui, mano, pra cidade, tudo verde. Esse aqui vai ser o quarto deles, dos meus pais. Ó, que da hora esse quarto, mano. Bem bonito. Um banheirão, mano, um banheirão chique, tá ligado? Um espelhão aqui da hora também. Tem um espelhão ali, pancada. E aqui é o parco. Ó que legal, mano. Ó que da hora, tá ligado? Vou mostrar a vista pra vocês verem. Olha a bichinha que tem daqui de cima. Pega a visão dessa bichinha, filho. Olha isso, mano. Olha isso. E aqui, mano, vai virar uma sacada, que eu vou mostrar pra eles lá embaixo. Que eu vou abrir o notebook e vou mostrar pra eles o projeto da arquiteta, né? Que daí vai dar pra saber certinho o jeito que vai ficar isso aqui. Mas isso aqui vai virar tudo uma sacada. Ó, sacada bem aqui, tá ligado? Aqui, ó, a janela dos quartos. Isso aqui a gente vai quebrar. Já tô vendo com a arquiteta. A gente vai quebrar isso aqui, quebrar aquela ali. Essa daqui a gente vai mudar. Não precisa quebrar pra descer. Mas aqui vai virar uma sacadona, mano. E a vista vai ser essa daqui, mano. Olha que da hora, véi. Que da hora que vai ser. Tá gostando, cachorro? Vamos descer lá embaixo agora, que eu quero mostrar pra eles o projeto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, tem que descobrir que o Jack não passa nessa porta. Por quê? Vem, Jack. Porque ele acha que tem vidro. Olha aqui, galera. Ele acha que aqui tem vidro. Puxa ele aí pra não ver. Fica vendo. Ó, vou fechar, daí ele passa. Quer ver? Vai, Jack. Vai, chama ele lá. Vem. Vem, vem. Vem. Vai, Jack. Vem, Jack. Ele não passa. Vem, Jack. Vem, Jack. Vem. Escada, 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 escada. Aqui, galera, é o quartinho que eu não tinha mostrado, porque tinha umas bagunças aqui do antigo dono, né, mãe? Tinha umas bagunças aqui, acabei não mostrando pra galera. Mas olha que legal. Esse quarto aqui, mano. Dá pra fazer alguma coisa aqui bem bacana. Temos aqui também um outro quarto, que no caso dá pra ser um estúdio. O magrelo grandão e o jardim pequenininho, né? O Tarobinha vem aqui com nós também pra conhecer o que você tá achando, Tarobinha da casa. Eu achei muito da hora. E é o seguinte, eu vou nadar naquela piscina várias vezes. Você vai e vai voltar. Isso é o que o Jack deixar. Mas o Jack não vai tá aqui nesse dia. Olha o tamanho disso, mano. Olha o tamanho. E ali, mano, vocês tão vendo que a pintura tá feia, né? Vocês vão entender já já o que eu vou fazer com aquilo ali. Não vai ficar daquele jeito. Eu vou abrir aqui o notebook pra mostrar pra eles as fotos do jeito que vai ficar esse daqui. Vai ficar bem legal. Chega aí, Tarobinha. Tá muito longe. O quê? Tá muito longe. Você tá colado aí no vidro? Eu fui tentar passar e inverti com a cabeça aqui. Meu Deus do céu, ele é maluco. Ele é maluco. Pega ele lá, Eduardo. Vem, Eduardo. Dá uma ajuda pra ele. Vem, Eduardo. Mano, a gente dá uma força pro Tarobinha porque ele teve uma lesão na coluna. Na coluna, Tarobinha? É. E ele tem um pouco de dificuldade assim, mano, pra fazer alguns momentos. Mas, mano, Tarobinha é firme e forte na queda, fi. Olha lá, parece papai e filho, mano. Ai, que bonitinho, né, cara? Ai, ai, ai. Vamos rapidão, cara. Vamos rapidão. Vem, filhinho, filhinho. Eu tô suado. Meu Deus. Nós também estamos combinando a cor das nossas roupas. Ele nem tá chamando atenção. Meu Deus do céu. O notebookzão tá aqui no jeito pra me mostrar pra eles. Vamos ligar aqui. Ó, vamos ali atrás do notebook ali. Vamos ver as fotos. Essa foto aqui, ó, é do momento que eu vim pra ver a casa, né? Um pouco antes, eu acredito, porque tinha bastante mato. E olha o jeito que tá agora, né? Vocês viram que já deu uma melhorada, porém esse mato tava destruindo a casa, né? E agora, ó, já tá de outra forma, né? Vocês podem ver que tá desse jeito aqui. Eu pedi pra dar um talentinho, né? Dar uma lanchadinha. Vocês viram aí no vídeo que eu comprei a casa. O cara falou que tava reformando a casa, mas não teve dinheiro pra terminar e tal. Uma coisa desse tipo. E olha lá. Aqui as fotos da casa. Isso aqui vocês já viram, né? Os primeiros exemplos que eu tô pensando aqui é esse aqui ser a sala de visita. O que vocês acham? Aquela primeira porta lá que a gente entra. Aham. Você acha legal? Hã? Sim. Aí sim. Então, só que a diferença é que a nossa vai ter um aquário com os peixes do Nemo, né? Vai ser mais foda que essa, né? Vai ficar mais bonito, eu acho. Ó, aqui um exemplo de piscina. Poderia ser feito. Tem uma bordinha ali que dá pro Jack dar uma brincada. Vocês veem que tem um buraco ali mais escuro. Seria tipo uma banheira. Mas acabou que não ficou nessa forma dessa piscina. Aqui ela reconstruiu a casa, né? Ela meio que fez a maquete da casa ali e depois ficou bem, mas bem feito. Vocês vão ver logo já já. Esse aqui é o projeto da casa em andamento, galera. Tô mostrando tudo pra eles pra eles ficarem por dentro, sabe? Ó, aqui ela já meio que já fez aqui uma nova piscina. Só que ainda não é o jeito que vai ficar. Vocês podem ver que já tá tipo outra cor na casa. Como se a casa tivesse pintada. Uma piscina nova e tudo mais. Aqui é um exemplo de casa que eu falei pra ela que a gente poderia se inspirar. Que eu acho que ficaria muito bonito, né? Não é no caso da nossa casa. Porque é uma casa diferente, a estrutura é diferente. Ó, vocês tão vendo que aqui tem esse vidro. Esse vidro é aquele que já tem ali. E lá em cima, olha lá em cima. Vocês tão vendo que não tem a sacada ali, né? Tem espaço pra uma sacada lá em cima. Porém, não foi feita. E eu falei pra ela que seria legal a gente fazer, né? O que você acha desse modelo aqui? A sacada lá em cima. E ali, ó. Ó, aqui já é um modelo que já vai ficando, ó. Já colocamos o vidro. Aquela parte ali de baixo ali, ó. Tá vendo aquela parte de baixo ali? Aham. Então, ali, ó. Colocar um vidro, umas plantas ali com umas luz. Vai ficar bem legal. Meu Deus, mãe. Que eu vou morar num paraíso. Um paraíso, um paraíso. Aqui ela tá querendo arrancar a porta do lugar. Eu falei que não, que vai ficar caro. Interessante, aquela porta de vidro é bonita, né? Aquela porta que tem lá em cima. Aqui é o modelo da casa com os vidros verdes. Você acha legal esse verde ou transparente? Não, daí, deixa eu te falar. Olha lá. Verde ou transparente ali, ó. Ali tá transparente. Aqui é o verdão. Você vai colocar, daí é verde tudo. É. Vê que é legal? Ah, eu gostei. Aqui ela mandou... Eu gostei também. Eu gostei de tudo aqui. Todas não tem como não gostar. Um é mais bonito que o outro. Aqui é um aquário que ela deu sugestão. Ela tinha dado sugestão de fazer um aquário ali, ó. Só que, mano, eu falei... Isso aqui não é um aquário. Isso é uma piscina, né? Dá pra colocar um tubarão ali dentro. Pior. Então, acho que não dá certo um aquário não, né? Muito. Você tem as morais de limpar um aquário daquele dia? Já pensou? Não, não. Tem que contratar um mergulhador pra limpar o aquário. Aqui mais aquário. Olha o peixinho do Nemo. Olha que bonitinho. Gente, galera... Olha o peixinho. Olha aí, que bonitinho, né? Essas algas também. Eu sempre falei que queria ter um aquário dentro da minha casa, mais grande, que eu pudesse sentar no estopado e ficar olhando pra aquele aquário e dormir. Então, ela tem um aquário, né? Com um peixinho beta desse tamanzinho, né, mano? Você já viu, Eduardo? Nunca vi. Ali vai dar pra nadar naquele aquário. Aqui a casa com vidro verde, né? Já com vidro ali embaixo, é planta ali embaixo. Olha, aqui ela já deu a sugestão de a gente colocar algumas mármore ali naquelas partes que estão aquelas raízes lá. Dá um zoom lá pra eles verem. Tá vendo que tá bem sujo ali, galera? Então, vou colocar mármore. Inclusive, mármore aqui em cima também, aqui nessa parte. E lá, ali embaixo aqui, ó, bem aqui assim, sabe? Aqui já mudou a cor. Aqui tá a cor iceberg. Gelo. Iceberg. Iceberg. Valoriza o ambiente, Eduardo. Gente, eu não entendi isso. Ó, esse aqui é o branco, o brancão. E aqui é na cor iceberg. Ó, aí aqui, ó, já com porta lá em cima na sacada, né? Trocando todas as portas da sacada. Na verdade, trocando a janela por porta, né? Porque lá em cima é janela, não é porta, só no quarto de vocês. A garagem também, o espaço não é tão grande, mas a gente consegue deixar essa garagem aí com espaço aí pra 6K. Aqui, já é na cor, com essa parte aí que eu falei, tipo de mármore. Mármore, porcelanato, aí a gente escolhe. E aqui, ó, o fundo com vidro azul ao invés de verde. O que vocês acham? Melhor ou mais feio? Ah, mas tá difícil, hein? Hã? Acho que o verde. Acho que essa é a versão mais avançada já aqui do fundão, hein? Uh! Ah, você acha que o mais bonito, quer não, pai? Nossa! Tá? É tudo perfeito, é tudo lindo, hein? Ficou difícil agora, hein? Esse cabelo também é bonito, mas vai ver... Azul fica mais... Pá, né? Ficou mais... E eu também acho que o azul, mano. É que... É, então, comenta aí. O pior, o pior, galera, é que... Não sei se vocês sabem, mas... O Lázaro tem meu gosto, eu tenho o gosto dele. O Maicon a gente sempre tem os mesmos gostos. Então divide muito. Entendeu? Ó, aqui é a garagem. Ó o que vai ficar a garagem. Tipo uma cobertura igual a do jardim ali. O que eu achei meio estranho é ela fazer a frente da casa desse jeito. Aí quebra nossas pernas, né? O 0, 21 desse. A frente desse jeito aí vai todo mundo achar a casa, mano. Aqui no fundinho gourmet. Ó, aqui onde que a gente tá? Olha o jeito que ela tá planejando de ficar. Uma geladeirona ali. Churrasqueira nova, né? Bacana? Perfeito. Perfeito? Lindo, lindo. Bem bacana, né? Tem armário, geladeira. Aqui é a portinha do banheiro. Ó. Que dá pra ver melhor. Tem um forno, né? Aqui esse balcão que a gente tá. No caso, ele reestilizado. Ó. Aqui o meu quarto, ela tá começando a... A projetar. Esse aqui seria o meu quarto. No caso. Aí ela pediu pra me escolher entre esse. 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 Esse aqui. Esse aqui. O que vocês acham? Qual desses aqui vocês acham mais bonito? Aquela é pra cabelo mesmo. Esse aqui, né? Eu achei esse. Ó. Aqui é uma parte do banheiro. Ela falou de colocar aquela banheira ali. Só que aquela banheira é só pra uma pessoa. Não é. Mas banheira só não vai caber nem eu e o tarobinho. Não vale a pena, né, mano? Olha. Tem que ser um banheiro que cabe. Eu e... Sei lá quantas pessoas. É, então. Aqui um closet. Que é o do meu quarto. Ela tá chegando no quarto de vocês ainda. Ela falou que a minha opinião é respeito do meu quarto. Pra deixar os ambientes, tipo, parecidos. Pra não ficar, tipo, meu quarto azul ou de vocês marrom? Coisa do tipo, sabe? Ela quer quebrar esse balcão que a gente tá aqui. O que você acha? Então, eu achei que não. Não? Coitado do balcão, né? Temos aqui um modelo aqui do fundo, né? Ó. Churrasqueira. Ali daquele lado ali, ó. Vários coqueiros. Vários coqueiros ali daquele lado. Lá naquela ponta também vários coqueiros. E aqui onde que a gente tá continua a churrasqueira. E aqui a piscinona. A parte louca, mano, é que eu acho que a piscina vai pegar daqui até ali mais ou menos. Tá bem grande. Vai ficar bem... Muito grande. O Jack vai endoidar. Salvar ele. Nem precisa. Vai ser raso um canto. Aí é de boa. Olha ali, tarobinha. Olha lá, olha lá. Tá da hora. Ô, louco, tarobinha. Olha ali, olha ali, tarobinha. Tiny. Nossa. Vai ficar da hora, né? Vai. Bom, faz o seguinte. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Essa casa aqui, mano, vai dar pra gente mudar ela. Deixar do nosso jeito, do jeito da minha família. Com certeza vai ficar muito legal. E enquanto não começam as reformas aqui, eu vou lendo a opinião de vocês. Aí nos comentários. Bom, desejem parabéns pros meus pais, que essa casa aqui é de presente pra eles. Essa casa aqui não é minha. Vou continuar com a minha casa de gravação, com meus vídeos lá, até o momento. Pelo menos por enquanto. E vocês vão acompanhando tudo. Muita coisa vai rolar nesse tempo. Tenho certeza que vocês vão curtir demais. E, moleque, é isso, né? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta. Queria agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Muito obrigado mais uma vez. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri